Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é a quinta parte que eu vou falar sobre os problemas que podem ocasionar o desmatamento da Amazônia e por que nós devemos preservar a floresta. O tema hoje está relacionado com solos classificados com margem de solos pela classificação brasileira ou de solos pela americana e que compreende cerca de 31% da região amazônica. Eles ocorrem muito mais intensidade e muito mais frequentes na bacia do Rio Negro, mas eles ocorrem em boa parte da Amazônia também, fora da bacia do Rio Negro. Mas a bacia do Rio Negro é onde predomina esse tipo de sol. E a característica que eles têm é que a parte superficial é muito arenosa. Então a água ela consegue penetrar com muito mais facilidade e correr para os igarapés. E como a boa parte desse solo está com floresta, então essas florestas formam aquela camada de soliteira ou serrapideira, que é aquele material orgânico que cai as folhas, galhos, que ficam na superfície do solo da floresta e que é decomposto pela fauna, microfauna, mesofauna e formando então matéria orgânica totalmente decomposto, formando ácidos fúlficos e únicos, então de cor preta. Como esse solo funciona muito arenoso, esse material orgânico ele é muito facilmente carregado pelos igarapés, formando então aquela cor de canela, a cor negra dos igarapés da bacia do Rio Negro e formando então aquela cor negra do Rio Negro, que nada mais é do que matéria orgânica decomposta e principalmente ácidos orgânicos. E o interessante é que alguns rios como Urubuí, como tem corredeiras, a movimentação da água é intensa, então há um processo de oxigenação dessa matéria orgânica, formando espumas que ficam na superfície da água. Lembrando aquelas espumas de sabão, de detergentes que a gente encontra em rios da região sul, sudeste brasileira ou em outras partes do mundo, mas só que essas espumas que a gente encontra aqui, não tem nada a ver com contaminação ambiental, não tem nada a ver com detergente, com sabão, etc. Mas apenas esse material orgânico que sofreu um processo de oxigenação mais intensa, foi uma dessas espumas. E esses solos, pelo fato de serem arenosos, eles perderam muito mais intensidade os nutrientes. Então tem o pH 4, que são muito ácidos e muito pobres. E é comum a gente ver sintomas de deficiência de nutrientes nas folhas das plantas que ocorrem nesses solos. É muito comum a gente ver isso daí. E quando há o processo de retirada da floresta, a estrutura desse solo, a estrutura física é muito frágil. Então qualquer chuva, qualquer impacto das gotas de chuva, causa uma erosão com muito mais intensidade do que um solo argiloso. Então nós temos aqui um exemplo nesse slide, mostrando então que as árvores estão sendo usadas na recuperação ambiental de uma determinada área de exploração econômica. A gente observa que a planta está muito pequena, rústica, mas em volta dela formou um degrau de solo devido à proteção contra erosão. Então as folhas ali, mesmo sendo pipocas, elas conseguem proteger um pouco o solo contra erosão. E em volta, fora do raio de ação da planta, tem um pouco mais de solo erodido, um pouco mais de degrau mais embaixo. E a gente observa também, qualquer pedaço de pau, qualquer pedra que fique na superfície, protege também o solo contra erosão. E eles ficam um pouco mais elevado devido à proteção em volta deles, a erosão. Aqui nesse exemplo, nesse slide, dá para perceber um pedregulho, que ele conseguiu proteger o solo que estava debaixo dele e ele ficou suspenso, mostrando então que todo o solo em volta dele foi erodido, então ficou um pouco mais baixo. E às vezes um pedaço de azulejo, de ladrilho, ou até uma folha intacta, a gente percebe essa folha aí. Eu acho que esse processo de erosão foi muito rápido, porque a folha está intacta ainda, ela não passou por processo de decomposição. Talvez uns 10, 15 dias, houve então essa perda laminar de sol devido à erosão causada pela chuva. Então a gente vê como esse solo tem uma certa facilidade de ser erodido, se não tiver a proteção da vegetação. E esse outro slide aqui é uma areia branca, a gente percebe então a formação de vossoroca. E se nós, para vocês terem ideia da magnitude da erosão, olhem com detalhes as duas fotografias mais embaixo. Tem um homem ali, um adulto, e dá para ver ele muito pequeno, dá para ver que ele some devido à intensidade da erosão da vossoroca. Esse outro slide aqui que estou projetando, dá para então um pouco mais aproximado a fotografia, dá para ver ele de braços levantados, e para ter um pouco de referência do quanto de erosão ocorreu nesse lugar em relação ao tamanho de uma pessoa adulta. Mostrando então que esses solos precisam realmente de ter proteção vegetal, senão tem esses problemas sérios de causar até vossorocas. O único jeito realmente sensato que a gente tem que usar então todo esse solo da bacia do Rio Negro, é preservando, usando ecoturismo, usando então algumas atividades, alguns solos com algumas manchas de solo de terra preta de índio, um pouco mais fétil, ou outro tipo de solo dá para explorar economicamente. Mas esses solos seriam mais apropriados para a restauração ambiental, quer dizer, voltar à floresta para que proteja ele novamente, ou então fazer recuperação, plantando espécies perenes, arbóreas, formando então florestas de importância econômica, então algumas frutíferas também de árvores, que possam proteger o solo contra erosão, contra o impacto da chuva, senão realmente a gente perde boa parte da superfície desses solos. Então era isso que eu queria falar para vocês, lembrando então que essa área que está principalmente da bacia do Rio Negro, ela tem que ter cuidado com muito carinho com relação a desmatamentos, e era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por então curtir o nosso canal, divulgar, se inscrever quem não se inscreveu, e muito obrigado.